Olá, meus amores! Eu aqui de novo com mais um vídeo de decoração pra você. Bom, essa garota disse a desses dias atrás que não sabia decorar e agora quer botar vídeo de decoração. Na verdade, minha gente, eu não sei fazer essas decorações top das galáxias. A gente tá aprendendo. Mas eu aprendi que a gente não pode dizer que não. E nem deixar a peteca cair. A gente vai tentar. Beleza? Então vamos lá. Sempre que eu recebo encomenda, geralmente a encomenda é que a pessoa viu na internet, né? E aí a gente vai lá e tenta fazer. Se a gente sabe, a gente sabe. Se a gente não sabe, a gente pode falar vai ficar próximo, parecido, igual, não tem como. Então eu gostei de pegar alguns tipos de bolos que eu sabia que era um bolo mais trabalhoso, que tinha uns detalhes que eu não sabia fazer. Mas esse eu sabia fazer, né? Porque é o quê? É um tipo de bico que dá pra você usar. Até o bico pitano se você quiser usar nesse tipo de bolo dá pra usar. Mas vamos lá narrar o vídeo? Então, já estou narrando, né? Mas vamos falar. Peguei meu chantininho, passei em volta do bolo. Confesso que esse é o bolo mais lisinho que eu já fiz na minha vida, tá, gente? Porque curso é pra isso, né? De papo a gente já aprendeu. Então, lisei ele todinho. Tanto na lateral quanto em cima. Mas aí a gente sabe quem é, né? Quando a pessoa pede uma coisa, ela quer mostrar pra todo mundo que ela sabe fazer, né? E eu fiquei querendo provar pra mim que eu sabia fazer. E eu fiquei ali tentando, ah, vamos lá, nananã. Passa na lateral, tira a reba, porque a pessoa já queria fazer a quina perfeita. É, minha gente. Se você é do mundo da confitaria, provavelmente você está aqui. É porque você é do mundo da confitaria. Ou você já trabalha com isso, ou você já gosta disso. Então, já sabe já que agora a moda agora é quina perfeita ou imperfeita. Então, a gente aproveita logo que tem um bolinho aqui na nossa frente. A Alice chegou, minha gente. Vou ter que narrar como ela está conversando. Então, eu vou falar mais alto a minha voz sobre essa aí, né? Aí, minha gente, esse bolo nem precisava, né, minha gente? De espátula decorativa. Mas a gente foi na frente, que é, né? Aproveitei esse bolo branco que está na nossa frente, lisinho, maravilhoso. E aí, eu passei a espátula. Passei aí, limpei, voltei, tirei a rebarro com a outra. Ah! Essa espátula, todo mundo tem em casa. Essa que eu estou passando agora, né? Da vovó, da tia, da mamãe, do papai. Enfim. É, aqui em casa eu tenho uma, mas essa aí eu comprei no curso. Todo mundo, quando a gente usou essa aí no curso, né? E todo mundo queria, mas não tinha para vender. A pessoa vendeu a que dava no curso. E é muito bom, gente. Bem fininha. Compre uma dessa aí, que você vai gostar. Para fazer a tal da quina perfeita. Então, gente, eu testei ali. Mas eu não quero fazer a quina perfeita hoje nesse bolo. Um outro dia eu mostro a vocês aqui. A técnica da quina perfeita. Gente, então. Depois que eu fiz isso. Que eu alisei. Que eu deixei detalhes. Enfim. Vamos para a cor do nosso chocolate. Não, na verdade, vamos fazer isso aqui, né, gente? Eu tirei um pouquinho daquela estuda que eu dei. Para o nosso papel de arroz assentar ali. Aí, cortei. Infelizmente, meu bolo não era tão alto o suficiente. No pescoço dela ficou bem grudadinho ali. Mas, confesso que eu gostei depois. Aí, você pega e dá uma... Não abaixa essa parte da quina perfeita aí, não, gente. Você dá uma picotada. E abaixa. Também não corta o rosto da garota, não. Você fica bem melhor assim. Você picota. Isso é sempre aquele floral que você quer fazer em bolo. Picota ele. Deixa ele molhecer um pouquinho e abaixa. Não abaixa ele duro, não. Porque senão ele fica marcado, tá? Aí, você vai e abaixa. E pronto. Deixa ele ali. Depois hidrata. Agora, gente. A gente vai para o corante, tá, gente? O ideal era o corante marrom, o corante de chocolate, o corante... Enfim. Só que eu não tinha esse corante. E eu não quis comprar. Porque é o marrom que eu ia comprar e fica lá. Então, eu bati. Falei, vamos lá. Vamos chegar nessa cor. Vai ficar legal. Bati um chantininho de chocolate. Um chantininho... É, chantininho de chocolate. Enfim. Aí, hidratei. Botei o coratinho. Aí, botei chocolate. Fiz o chantininho de chocolate. Coloquei gotinha de corante preto. Vê como ficava. Ah, não ficou legal. Tá bom. Aí, bom. Gosei gotinha de vermelho. Fiquei chegando nessa cor. Aí, não quis mexer mais, não. Ficou assim. Eu gostei. Aí, gente. A preocupação aqui é só contornar o rostinho dela. Fique tanguinha. Como que você quiser. Contornou o rostinho dela. Pronto. Agora, você se solta, gente. Só pra preencher. Ou você preenche o bolo todo. Ou faça como eu fiz. Eu deixei. Porque, assim. Todos os bolos que eu vi na internet. Eles têm. A pessoa deixa um pouco, assim. Sente o brilho, sabe? Vocês vão ver mais pra frente. Então, meus amores. Eu tinha feito só essa camada aqui. Tá vendo? Mas aí, eu chamei o marido. Como sempre, eu chamei o marido pra dar aquela moral. E ele deu a ideia de fazer umas pitangas com as pontinhas puxando. Não é pitanga, não. Deu a ideia de fazer umas rosetas. Mas, assim. No final, descesse um pouco. Como se fosse o movimento do cabelo. Eu confesso que eu gostei. Era pra eu ter mostrado pra vocês como tinha ficado antes. Mas, eu confesso que eu gostei do resultado. Agora, eu só vou limpar a tava, minha gente. Eu queria tá com a minha bombinha limpa agora, seca. Pra eu, daqui pra lá, dar uma jogada, assim, do dourado. Pra imitar como se fosse umas mechas. Porque a minha cliente, ela tem mechas. Se não me engano, ela tem mechas. E aí, eu acho que ficaria interessante. Ficou legal, não ficou? Ficou legal, não ficou legal. Olá. Mamãe, eu ia pintar aqui. Eu ia pintar aqui. Eu não levei, mamãe. Papai, mamãe. Vem cá, mamãe. Vê se tá ficando legal. Amor, você é bonito, hein? Eu? É, porque eu realmente achei que ficou legal, assim, com esse volume na frente. É porque eu errei. Tinha que ser só levinho, assim, né? Aí, depois eu tiro, ela tem que tirar. Mas, eu não consigo ir agora. Então, meus amores, esse aqui é o resultado do nosso bolo. O que vocês acharam? Gostaram? Não gostaram? O que que mudaria? O que que não mudaria? Atrás ficou assim. Acho que todos os bronzes do modelo eu vi, a maioria deles, atrás, fica branco. Então, pra não ficar um branco sem graça, a gente acabou deixando aquele acabamento que acabou ficando bem legal, né? Gente, eu confesso que eu gostei. Não vou mentir, não, né? Bom, então tá bom. E aí? Gostou desse vídeo? Desse tipo de vídeo? Que não é nem ensinando, nem aprendendo. É quebrando a cabeça. É aprendendo, né? Porque a gente é sempre aprendendo quando a gente treina. Não é verdade? Eu tenho certeza que se eu fizesse esse bolo amanhã, ele ficaria mil vezes melhor. E aqui, cada bolo tem que ter o seu toque, né? Eu acho que o meu toque que eu dei, foi o lacinho que eu mesmo fiz. Não sei fazer laço, mas ficou legal, deu um tchan. E a ideia que eu tive de colocar, fazer uma misturinha com pó dourado e álcool em gel. Álcool em gel não, álcool de cereais. E pegar alguns fiozinhos assim, ó. Um fio, ó, tô no cabelo. É, pegar alguns fios e fazer algumas mexinhas. Eu acho que deu toda a diferença. E vou pegar o celular de outro ângulo pra eu conseguir mostrar pra vocês, tá bom? Pera aí. Tá vendo? Alguns fiozinhos com mexas lá atrás. Então, esse foi um toque que eu resolvi dar. E aí, o que vocês acharam? Deixa o like, se inscreva no canal. Se quer vídeos mais assim. Claro, né? Que eu vou pegar um pincelzinho com cuidado e vou limpar aqui, onde sujou um pouquinho. Tá bom? Ah, gente. Eu fiz também uns docinhos nesse tema. Ficou muito fofo. Eu postei um vídeo aqui no canal também. Beijos. Se gostou, não saia sem deixar o like. Assim eu volto pra gente aprender a quebrar a cabeça juntos. Tá bom? Ninguém nasce sabendo. E a gente tá sempre aprendendo. Tchau. Tchau.